Olá, meu nome é Renato Rabi e esse é o programa Teresópolis, acima de tudo. Hoje eu trouxe para vocês algumas imagens do bairro Granja Comaré, só que filmadas a partir do subterbo, de uma perspectiva diferente. Vamos acompanhar? Algumas imagens que fiz da Granja Comaré por um ângulo diferente, pouco visto. Lindo bairro residencial, com suas belas casas às margens do lago. Os dias de inverno são ideais para as filmagens de paisagens como esta, pois a luz é mais suave e muito bonita. Vale muito um passeio de final de semana, ir até o subterbo e depois passar na Granja Comaré. Lindo bairro residencial da cidade, um dos bairros mais famosos do município. Tem como atrativos o Belo Lago Comaré, o Clube Comaré e a sede da Confederação Brasileira de Futebol. O acesso ao lago é liberado ao público entre as 8 e 17 horas, diariamente, somente na rua principal, sendo suficiente para apreciar a beleza do local. Desta vez, fiz as imagens de uma rua fora do condomínio, aproveitando a vegetação da região para dar mais impacto nas imagens. A vista é espetacular. Fica como dica de passeio com a família, em uma manhã de domingo. Valeu! Muito obrigado por ter assistido o programa. E caso queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, entra lá na minha página no Facebook, Renato Arrabi Fotografias. Um grande abraço e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto